A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. O oferecimento Esmalte Dó, o esmalte que acompanha você. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Quinta-feira, 3 de setembro de 2015. Está começando na Globo Natal, mais uma Manhã da Globo aqui na maior audiência. A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 40066180 ou 40066185 e o Show de Informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. No Show de Informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, bom dia Eduardo Júnior, Ricardo Santos, Grande Jorge, aí da limpeza, grande ministro. Bom dia a todos e agora vamos falar sobre pagamentos. Hoje, dia 3, tem o pagamento, terminação 6, 7, 8, terminação 8. Amanhã, terminação 9 e a terminação número 0 somente na terça-feira, dia 8. PASEP, tá pagando hoje, terminação 0 e 1. PIS, tá pagando os meses de julho e agosto. Você que nasceu em julho, você que nasceu em agosto, já pode receber o seu PIS. A todos, muita luz, muita paz. Tá saindo papelzinho. Que Jesus abençoe a todos, a todos. Tá certo, Levi, daqui a pouco mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. A música de hoje, atendendo a pedidos, primeiro deixa eu falar do ritmo, né? É um ritmo chamado Foxtrote. É uma dança de salão de origem norte-americana e já tem quase 100 anos, viu? Ela surgiu lá pelos rios de 1912. Não é essa música que você vai ouvir, essa música é mais recente, né? Quer dizer, é mais recente do que 1912, mas ela também já é um pouco antiga. É uma dança caracterizada por movimentos longos, contínuos, cuja direção segue o sentido anti-horário e andamento suave e progressivo, né? Então, aquelas pessoas mais antigas devem ter dançado o chamado Foxtrote. E um dos clássicos desse ritmo é esse, essa música que você vai ouvir agora. Uma letra muito simples, né? Traduzindo para o português, o título dela quer dizer Não consigo tirar meus olhos de você, né? Que é Can't Take My Eyes Off You. Vamos lá, Ricardo Santos. Ok, são 10 horas e 16 minutos no Manhã da Globo. Você vai ligar e participar aqui no nosso programa no 4006-6185 ou no 4006-6185. E você pode também mandar o seu alô aqui no WhatsApp, 8749-5040. Não esqueça o 9, 8749-5040. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, mandar pelo menos uns 10 alôs aqui, porque são centenas, né? E realmente não dá tempo. Meu nome é Vera. Venho aqui e lhe pedi através do WhatsApp para você anunciar uma oferta de emprego para o meu marido. É de Milson. Ele é pedreiro, pintor, está desempregado. Por favor, o número dele para contato é 98777-3830. 98777-3830. Bom dia para você, tá? Deixa eu ouvir aqui mais um. Escuta o seu programa desde os anos 80. Jonas Cristiano, na Estada da Esperança. Obrigado, amigo. Quem mandou bom dia também, é novidade de quando vai ser o décimo dos aposentados, Cristina do Vale Dourado. Cristina, da Previdência, definiram para setembro, viu? No vencimento de setembro, tá? Então, deixa eu ver aqui mais uma. Bom dia de quem, meu amigo de todas as manhãs, que Jesus possa retribuir em bênçãos a você toda a alegria que você traz todas as manhãs para nós. E você sempre arrasa, viu, na escolha da música. Ah, ela gostou de Come Take My Ass of You. Não consigo tirar os olhos de você, né? Eu não consigo tirar os olhos de vocês e vocês, pelo visto, também não conseguem tirar os olhos de mim. É isso? Então, eu mando um alô para mim, Rosângela, São Gonçalo do Amarante. Um abraço para você também. A loira da Zona Norte. Ela disse que estudou com Levi. Essa menina aqui. Ela só não sabe se você fez geologia. O que você fez na Antiga Eferne? Pronto. Foi sua colega, né? De Eferne, viu? Tá aqui, ó. A imagem dela. Você lembra dela aqui, ó? Né? Já faz um tempinho, né? Faz um tempinho, mas... Né? Lembra? Pronto. Ele tá vendo aqui sua foto do WhatsApp e ela diz que lembra de você, tá bom? Já tinha esse cabelão? Já? Loirão? Já pintava? Já pintava o cabelo? Não. Ele tá dizendo que... Tá entregando você. Tá dizendo que no tempo de frente, seu cabelo era preto. Tá? Aí não sei o que aconteceu. Ficou loiro, né? Não sei. As coisas acontecem. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando... Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Ok, são 10h20. Esmaltes, dote da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte, dote, você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis. Entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitres. E é fácil você ser um vendedor também de esmalte, dote. Em qualquer lugar de Natal, em qualquer lugar do estado. Você liga para a Armazém Paulino, 3421 1341. 3421 1341. Ou procura esmalte, dote, lá na Perfumaria. Dois em mãos. Ou então liga 3223 1001. 3223 1001. Esmalte, dote da cor dos seus sonhos. Aqui, Bolsa de Oportunidades, Geoge, que é Trabalhar de Auxiliar de Cozinha. É 98724 3360. 8724 3360. Vendo Casa Nova Natal, 50 mil. 98855 6831. 98855 6831. Terreno São Gonçalo, 7,5 por 15, 20 mil. 98816 2190. 98816 2190. Casa Rego Moleiro, 30 mil. Troca em carro. 98816 2190. O mesmo número aqui para o terreno, né? 98816 2190. Se você quer comprar, vender, trocar ou alugar, ligue 40066180 ou 40066185. Júnior, 15 anos, aniversariando hoje, nas quintas, tá? Quero mandar um alô para a minha mãe, tá? Um abraço. Dona Dorinha, um abraço para a senhora e parabéns aí para o Júnior, fazendo 15 anos aí nas quintas, acompanhando também o Manhã da Globo. Deixa eu ver aqui quem é essa moça que mandou bom dia e não disse o nome. Atenção, moça, né? Com esse cabelão preto, cabelão grande, me diga seu nome que eu passo aqui. Alô, Soneide, um abraço para você, né? E acompanhando também aqui o Manhã da Globo, através do WhatsApp 987495040, 87495040. Show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. O Homem é linchado até a morte. Foi em Felipe Camarão, foi ontem à noite. Segundo a polícia, o homem teria sido apontado como autor de um estupro naquele setor, naquela região. No entanto, a polícia ainda não sabe de onde partiu essa informação e nem mesmo conseguiu identificar o próprio morto. O que se sabe é que ele foi perseguido e espancado. Pessoas não identificadas o agrediram até a morte e chegaram a usar até mesmo um fogão para matá-lo. Ficou com a cabeça esmagada. Informações colhidas pela polícia dão conta de que mesmo o fogão foi usado para agredir o homem. Agora é o seguinte, eu recebi algumas ligações hoje pela manhã, quando eu chegava aqui na Rádio Globo. Algumas pessoas dizendo, olha, é estranho, não apareceu a vítima do estupro, não apareceu os parentes. Mas a questão é a seguinte, se houve um estupro ou uma tentativa de estupro e já fizeram justiça com as próprias mãos, já mataram o autor, quem é que vai aparecer agora para fazer B.O., para ser indiciado como autor ou coautor do homicídio? Ninguém vai aparecer. Eu acho que a questão é essa. Mas a moral dessa história é que a sociedade perdeu a paciência e não acredita mais na polícia e nem na justiça. O Estado brasileiro, Estado como um todo, Estado constituído, poder constituído, não passa mais para a população nenhuma sensação de segurança, muito menos de justiça. Então agora está cada vez mais comum no Brasil inteiro justiça com as próprias mãos. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado, porque poderá haver crimes contra o inocente. Não estou dizendo que esse era, não estou falando isso, não sei da história. Nem a polícia sabe da história direito, mas o que eu lamento é que nós estamos numa situação dessa. Nós perdemos qualquer senso de esperar, de confiar, enfim, de acreditar que o Estado brasileiro, que o Estado constituído possa nos dar segurança e nos ajude a fazer justiça. É isso que está acontecendo, lamentavelmente. Não estou aqui fazendo nenhum juiz de valor com relação a quem matou, quem não matou, se devia ter matado, se não devia. Eu estou lamentando que a situação chegou a esse ponto. São 10h25. E vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Antes de começar, deixa eu mandar aqui uma mensagem, que são muitas pelo WhatsApp. Leninha manda um alô para a mãe, manda um alô para a minha mãe, ela está pedindo, Maria José e minha irmã Nessi. Gostaria muito que você lesse no seu programa essa pequena mensagem, mas com um significado muito grande para a minha mãe. Me chamo Leninha, hoje vai ser um bom dia para uma pessoa, para a live especial em minha vida. Isso no caso foi ontem, tá? É porque foram centenas de mensagens, eu não tenho como ler todas, tá? O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis como você, mãezinha, te amo. Maria José, olha a Maria José, que mensagem bonita da sua filha, tá? Mensagem muito bonita. Mas deixa eu começar aqui a história de hoje, para você falar agora, ao vivo, para o Brasil e para o mundo, pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. Pessoal, é o seguinte, recebi uma ligação ontem e hoje ela ligou de novo, ligou agora uns 10 minutos, mas ela não quer ir para o ar. Ela tem 40 anos, ela está muito sofrida, porque há 6 meses acabou uma relação de 8 anos. E perguntando sobre que razões teriam levado o casamento dela a acabar, ela estranhamente, ela me disse, não, não foi traição. Geralmente é traição, né? Mas não foi. Aí eu disse, mas então, por que foi então? Ela disse, eu pegava muito no pé dele, porque ele não ligava para mim, ele não me dava a atenção, ele não saía comigo, ele não deu, ele não me deu a atenção que eu merecia. Aí ele cansou e foi embora. O que me chamou a atenção, nessa história aparentemente tão comum, que é uma história de separação, de uma relação que acaba, de um namoro que acaba, de um casamento que termina, é o que ela acha que vai resolver a dor que ela está sentindo agora. Você sabe o que é que ela quer agora, faz 6 meses. Ela já foi atrás dele, já procurou, já conversou, já se humilhou, ele disse, não, eu não quero mais, eu não quero. Então, primeiro, antes de lhe dizer o que é que ela quer, e eu quero saber de você se ela está certa querendo isso, que ela me falou, antes eu quero dizer para ela o seguinte, não tem como ela melhorar se ela não se valoriza. Porque se alguém não me quer e eu rastejo, como é que vai melhorar? Não melhora. Como é que eu não tenho competência para manter alguém perto de mim e acho que rastejando vou conseguir? Segundo, ele não quer você, não é porque você ficou pegando no pé dele e querendo atenção, é porque ele não quer. Porque quando o homem quer, quem vai atrás é ele, quem quer atenção é ele, quem reclama de falta de atenção é ele. Então, você tem que encarar a realidade. Para ele, acabou. Tinha tesão? Se ele tinha tesão, tinha, acabou. No início, ele gostava de estar grudado em você? Acabou, não gosta mais. Infelizmente, a vida é feita de ciclos que terminam. Tudo passa. Mas vamos, vamos à pergunta. A pergunta é, você sabe o que é que ela quer? Ela deixou o telefone aí, não foi, Levinho? O telefone dela está aí. Você sabe o que é que ela quer? Olha, seis vezes, angustiada, amargurada, sofrida, se humilhando para ele voltar. Ela disse, Duarte, eu sei qual é a saída para mim. Se eu conseguir isso, vai me ajudar muito a esquecê-lo. Você já deve estar pensando o que é que ela está querendo, não é? Vamos ver se você acertou. Você sabe o que é que ela quer? Ela quer arranjar outro imediatamente. Me deixou até o telefone. Tem 40 anos. Olha, será que esse negócio dá certo? Você está num turbilhão de pensamentos, de sentimentos, de sensações, de emoções, e de repente você diz assim, se pintar outro na minha vida, vai resolver a parada, porque pelo menos eu vou parar de pensar, eu vou pensar menos nele, e vou pensar alguma coisa, pelo menos um pouco, no que está chegando. Há um ditado que diz que só um amor cura outro. Mas a pergunta que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, é se você acha que uma pessoa está sofrendo por um amor que acabou, vai resolver introduzindo outro na sua vida imediatamente. Alô? Alô, Duarte. Oi? É colega do Rio de Janeiro. Minha colega. Bom dia, amor. Bom dia, colega. Eu me amo. Eu também amo você. Eu que amo você. O que é que você acha dessa história? Me conta aí. Ó, Duarte. Isso aí a gente tem que levar em conta, porque ela mesmo foi que preferiu o relacionamento dela. Sim. Porque se ela quer arrumar outro, ela tem que repetir, parar para pensar, porque hoje está violenta, eu acho. Mas você acha que ela arranjando outro agora, resolve? Claro que não, Duarte. Resolve não? Não, sabe por quê? Porque o que ela está se sentindo por dentro, ela não vai preencher com outra coisa, ainda mais de outra cabeça aí, cara. Ah, quer dizer que, na sua opinião, pode piorar. Com certeza, Duarte. Tá certo. Agora, se você tiver subido, ela tiver subido, outra coisa. Mas ele subiu. Enquanto a gente tem esperança. O que eu digo para ela, que ela está ouvindo, é que ela faz para pensar, que ela tem 40 anos, mais criança, mais adolescente, ela tem que pensar. Antes de agir. Tá certo. Porque ela não vai preencher nada agora, ela vai trazer nenhum problema. Quero encontrar um homem pior que ele. Muito bom. Obrigado, querida. Tá aí, uma opinião com medida, uma opinião pensada. Ela está dizendo que um outro homem agora, na vida dessa mulher, pode embolar mais ainda, no meio de campo. Deixa eu lembrar aqui, a moça que não mandou o nome, ela mandou agora. O nome dela é Alessandra. Alessandra, obrigado por você ter mandado aqui uma foto. Que cabelos bonitos você tem. E obrigado pelo coração que você me mandou. Tá certo? Então, vamos lá. Alô, bom dia. Quem fala? Raquel. Raquel, você ouviu a história, não ouviu? Ouvi. Então, é o seguinte, olha, 8 anos, o homem não quer mais. O homem disse, você fica pegando no meu pé, eu não aguento mais você, foi embora. Aí, ela me ligou ontem, ela ligou agora há pouco também. Ela disse, Duarte, eu insisto, eu quero outro homem. Se entrar um homem na minha vida agora, vai me ajudar a esquecê-lo. Você concorda com isso, não? Eu concordo com ela. É? Ela arrumando o outro, com certeza vai resolver. Esquecer, se ela gosta mesmo, ela não vai esquecer, não. Mas, pelo menos, enquanto estiver com o outro, não está se lembrando dele. Já aconteceu algo parecido com você, não? Já. Você fez desse jeito? Desse jeito. Não, não é possível. E deu certo? Deu, só que a gente não esquece o amor que a gente tem, não. Ah. Não esquece, mas... Mas, espera aí, vamos com calma. Você... Aí, veio o outro, entrou na sua vida. Sim. Mas, você não esqueceu aquele. Não. Mas, e você ficou... Você, como é que ficou sua consciência? É... Você foi honesta com esse outro? Quer dizer, você ficou com o outro que ele quis, mas pensando no outro? É, sim. Mas, deu certo. No final das contas, deu tudo certo. Ah, mas você esqueceu o outro? Não, esquece a gente, nunca esquece nada. Só que a gente... Mas, esse que está com você, sabe disso? Não, é meu marido. Eu estou com o meu marido, que eu gosto dele. Você voltou para ele? Voltei para ele, sim. E o outro? Foi o que aconteceu com o outro, coitado? O outro foi embora. Você usou o outro, foi? Foi. Você... Mas, você diz um negócio desse, o povo está tudo vendo essa... Conversa, rapaz. Meu marido está aqui comigo. Seu marido deve estar cheio de orgulho, hein? É mesmo, é. Seu marido está dizendo, eu sou o cara, é ele. Eu sou o cara, é isso aí. Mas, me diga uma coisa. Mas, o outro, o outro sofreu? Como é que foi? Sofreu nada. Sofreu não. Eu acho que... Eu acho que o homem não sofre muito, não. Quem sofre são as mulheres. O homem também sofre, porque a gente desfaça mais. A gente desfaça melhor. Pode ser, né? É. Questões culturais, questões de machismo. É, machismo. Você nunca duvida o sofrimento do coração de um homem. É. É duro. É duro. Um abraço, querido. Tá, senhor. Mas, vocês, sinceramente, eu... Aonde estou? Aonde estou? Alô, bom dia? Bom, Duarte, bom dia. Oi, Dionne, bom dia. Tudo bom, Duarte. Você... O que é que você achou do depoimento dessa nossa amiga aí? Ah, cada uma, cada um, né, Duarte? Eu não conto muito com ela, não. Não. Mas, no caso assim, digamos que, no caso dela, deu certo. Certo. Mas, quer dizer que nem sempre esse negócio vai dar certo, né? Não, gente. Se eu usar outra pessoa, imagina, nunca dá mais. No caso dessa senhora, acho que ela deve fechar para o balanço, Duarte. Eu acho que agora não. Ela deve estar com a reciclagem, meditar, fazer uma ioga, se acalmar. E depois é que ela parte para outro relacionamento. Sim. Tá certo. Porque agora o coração dela está doído, né? Com certeza. Ela vai se apaixonar. Ela está acompanhando. Ela ligou agora há pouco. É porque ela não quer ir para o ar. Sabe o que ela disse? Sim. Eu não quero ir para o ar, não. Pode ser que ele reconheça a minha voz. Eu sei a preocupação dela, está vendo? Eu mais ver. Pois é. Tá bom, querida? Pode falar assim. Oi? Sim. Pode falar. Ela lê o salmo 27. 27? É. Eu gosto muito, sabe? Alguns salmos e alguns trechos da Bíblia. Quer dizer, tudo da Bíblia. Você acha que poderá ajudá-la, não é isso? Poderá ajudá-la, sim. Deus fortaleceu o coração dela. Com certeza. É aquele que diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não é? Isso. A quem temerei? É. Puxa vida. Eu sou quase um pastor evangélico. Eu espero mais. É verdade. Obrigado, querida. Ok. O WhatsApp também aqui está bombando a pesquisa de hoje. Em relação a esse caso, eu acho que se ela fica pensando no ex, ela pode até cair em depressão. Para esquecer, ela precisa seguir em frente. Quem vive de passado é museu. Olha aí. Deixa eu ver aqui outra opinião. Muita gente opinando. Mas você liga agora, 4006-6180 ou 4006-6185. Eu acho o seguinte, o fato dela arrumar outro vai sim amenizar o sofrimento dela, mas não é essa a solução para ela ser feliz. Ela só será realmente feliz quando ela se amar em primeiro lugar. Olha só, hein? Que pensamento, né? É da Leninha. Ok? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Olá, é Sônia do Paz do Sara. Oi, Sônia. O que você quer dizer para essa nossa amiga que está sofrendo muito por conta do casamento que acabou? Oi. Eu diria a ela que ela tem que ficar no fundo do poço onde ela está. porque ela tem que sair, se distrair, sem querer o homem no momento, porque o homem no momento pode ser pior, pode ser o raço pior do que o que ela já conhecia, entendeu? Então ela tem que ter consciência que acabou, que não era dela, que mesmo ele do lado dela não era dela, porque ela já cobrava a atenção dele. Então, para ela, acabou agora, mas para ele, talvez nem tenha existido, entendeu? Entendi. Então, pronto. Ela tem que se conscientizar, ficar no poço e ela mesmo saindo do poço. Porque o outro homem, eu acredito que isso vai te implicar, entendeu? Tá certo. Porque ela vai ficar, ela está muito vulnerável, vai atirar para todo lado, primeiro que chegar ela vai se entregar, né? Aí vem depois, a consequência, né? Às vezes a consequência é muito pior. Tá certo. Diga ela que relaxe, fé em Deus, procura uma igreja para se firmar, para achar graça em Jesus, entendeu? Tá certo. Porque o homem não dá sucesso, nem tranquilidade a mulher não. Muito bem, muito bem. Falou bonito. Obrigada, querida. Se puder, ligue amanhã de novo, tá? Olha, de qualquer modo, eu estou aqui satisfazendo a vontade dela. Ela disse que eu podia colocar no ar, mas independentemente da opinião de vocês, ela deixou um telefone para algum amigo que queira conversar com ela sobre um possível relacionamento. Tá? Então, como ela autorizou, claro, eu não vou divulgar no ar. Eu não vou divulgar no ar. Mas, se algum amigo estiver interessado em conversar com ela, esteja com disponibilidade na vida, não tenha compromisso, ela tem 40 anos e ela deixou aqui um telefone de contato. Tá certo? Porque ela não condicionou eu dar o telefone ao que vocês vão dizer. Mas, independentemente disso, eu quero conversar com alguém. Ela está tão desesperada que ela está sentindo necessidade de conversar com alguém, né? Alguém do sexo masculino para um possível compromisso. Não é só, assim, um ouvido clínico para escutar o drama dela, não. Ela quer se comprometer. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu sou eu. Jeff Lopes. E então, qual é a sua opinião? A minha opinião é que eu tenho três coisas, o que eu faço para conversar. E a mãe, tem personalidade e caráter. E não traçoe a pessoa mesmo. Porque ele vai ficar mais vestido e vai mostrar para ela muito mais. Ela não tem que lembrar do coração dela, ou não arranja. Porque é humilhação, já está se humilhando demais. Eu já vi esse tempo que eu não conheço. Ela era péssima. Não, só uma tragédia, não tem muito. Porque é humilhação, tem muito para ela escolher. Tá certo. Obrigado, querida. Deixa eu falar aqui rapidamente no WhatsApp. Eu mando um alô, por favor, para mim. Aqui a Eva. Ela é de Serra Caiado também. Meu nome, meu aniversário foi ontem. Meu nome é Pedro. Mando um alô para meu tio, João Maria. Que conserta a TV em Serra Caiado. Um alô para meu tio, João. Obrigado, amigo, pela sua audiência. Parabéns para você, pessoal aniversário, tá? Alô, bom dia. Quem fala? Marília. Você, o que pensa? Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que ela não aprendeu da valor, ela mesmo, né? Sim. Porque se ela perceber que eu tinha um alô para o tempo e dar valor a ela, ela não sou, né? Você vai me lutar. Porque eu não tenho a fuga, eu não sei o que gosto de... A mulher está no céu, entendeu? Ela está bem. Você gosta de ela, mas ela não sou, né? Ela diz ela que vai com calma, não é assim, não. Vai com calma, ela não vai me ver com a carinha toda. Ela não vai me ver com a carinha toda. Ela não vai me ver com a carinha toda. Ela não vai me ver com a carinha toda. Está certo. Obrigado, viu, querida? Ligue sempre, viu? Bom dia para a Milena, que tem 28 anos, que nos acompanha desde criança, tá? Um abraço para você. Obrigado pela sua audiência, viu? Alô, bom dia. Quem fala? Bom dia. Oi, quem fala? É cá. Você fala de onde? Eu sou a Ana. Muito bem. E então, o que é que você quer falar? Eu acho. Eu acabei de ver, mas eu acho que é a história que você falou que a Ana está morrendo. É, exatamente. Bom, eu acho que eu tenho histórica para dizer para ela que eu passei por isso, né? E você passou? Não sei, porque eu fiquei com certeza pra mim, que ele estava se morrendo com tudo. E eu passei por isso, mas aí, depois do final, a gente não vai acontecer, viu? Porque a Ana está muito, muito, muito forte. Ela não vai ser o outro, viu? Aí, depois do que ele estava, era o meu filho dele. Então, eu acho que ela tem que ser paciente, tem que ver que você vai aparecer. Mas, com relação a ela arranjar outro, você acha precipitado, é isso? É, porque eu acho que ela está querendo usar outro para pensar as quais dessas, né? Esqueci. É, é. Tá certo, querida. Obrigado, viu? De nada. O ouvinte está dizendo aqui, já passei por uma situação semelhante. O conselho, levanta a cabeça e estude, né? É, é, uma vozita de Panamirim. Obrigado, querida, pela sua audiência, viu? É, estuda, vai fazer um curso. É importante, nesses momentos, ocupar a cabeça, tá? A culpa é a mente. Fica pensando só numa coisa, que é a culpa de uma depressão. Aí, se ele já não queria você sem depressão, imagine que você é depressiva, né? A mulher tem que compreender isso. É, o homem não pode lhe dar valor se você vai se diminuindo, né? Mas como é que eu vou dar valor a algo que vai diminuindo diante de mim, né? Que é porque a mulher tá doendo, né? Então, vamos... Vamos agora, pra mais uma ligação, Alô. Bom dia, Alô. Oi, Ronaldo, bom dia. Alô. Pode falar, amigo. É Ronaldo Tavares, o Arthur. Ok, pode falar. Você pode me situar, do Arthur, que eu peguei o bom de andando. Posso. Ela tá se separando, uma relação de oito anos. Já faz uns seis meses, ela tá sofrendo muito, ela tem 40 anos. E ela acha que, nesse momento, a única coisa que pode ajudá-la é arranjar outro. Ela deixou até o telefone. Se você conhecer, se tiver algum amigo que tá solteiro, que quer manter um contato com uma mulher de 40, ela tá disponível. Mas o que eu tô perguntando pra vocês é se isso é solução ou é precipitação. Duarte, eu quero mandar um bom dia aí pra todos os ouvintes, especialmente pra o meu amigo Hélio Santa Rosa. Espero ele amanhã na Assembleia, na homenagem da Sofé, nas nove horas. Então, Duarte, veja bem. É a pior atitude que ela poderia tomar nesse instante. Porque se um relacionamento não deu certo, ela tem que primeiro se restabelecer desse trauma. Ela tem que colocar, como se diz no popular, a cabeça no lugar. Atitudes vingativas, elas trazem maus e dores. Isso, se ela fizer, ela está querendo uma vingança, mesmo que inconscientemente. Então, o conselho que eu dou a ela é que ela tenha um pouco de paciência, reorganize a vida e entenda que tudo tem começo, meio e fim. Isso não vale só pra ela, não. Vale para todos nós. Se um relacionamento não deu certo, no tempo adequado, ela vai conseguir realmente se restabelecer. Agora, será que ela já esqueceu ele mesmo? Será que ela arranjando outro vai ser a superação dela? Claro que não. Ela tem que ter a cabeça erguida, estudar e recomeçar. Mas nunca, neste instante, pensando que arranjar outro é uma solução. Bom dia. Tá certo, Ronaldo. Obrigado. Ronaldo, tá dizendo pra você que você seja um pouco mais comedida, antes de tomar um novo passo na vida com relação a sua... essa questão emocional. Alô, bom dia. Bom dia, Duarte. Oi, querida. É Rosita de Parnamirim. Rosita, foi você que mandou um WhatsApp agora ou foi? Olha, foi. Doarte, eu passei uma situação semelhante. Foi mesmo? Foi. Saí do casamento de 27 anos. E o que eu tenho que dizer a essa pessoa é que ela levanta a cabeça, estude, faz... Eu me formei, hoje eu sou pedagoga, com muito orgulho, e vivo bem. Não arranjei outra pessoa, porque eu fui cuidar de mim, fui me amar. Sim. Era o que eu merecia, que meu marido não me amava mais. É duro, é difícil, a gente sofre muito. Mas se você começar a se gostar, se apaga de verdade, você levanta a cabeça. E hoje eu estou muito feliz. Eu não tenho que cuidar dela, não arranje ninguém, cuide dela. Obrigado pela sua opinião. Obrigado por você me acompanhar também no WhatsApp. Só para me situar, como é que está a sua foto aqui? Porque tem centenas aqui chegando. Como é que está a sua foto, para eu saber que é você? Diga aí. Nem sei, Duarte. Não, não é possível. Faz tempo que eu mandei. Você pousou para o WhatsApp e não lembra a sua foto? Não, não botei foto não, mandei só o recado. Não mandou foto? Não, mandei só o recado. Não, deixa eu ver. Foi só o recado. Em relação... Ah, está aqui. Em relação a esse caso, eu acho que se ela ficar pensando no ex, é isso? Não, não. Ah, é. A única que eu estou vendo aqui sem foto é essa aqui. É, mas foi dez e pouco, logo no começo. Foi logo no início, foi? Foi. Está certo. Adoro você. Te escutou. Obrigado, querida. Obrigado, viu? Claro. Vamos ver com mais uma opinião rapidinho. Alô, bom dia. Oi, Eduardo. Quem fala? É Neida, Santa Catarina. Muito bem. E você pensa como a nossa amiga de Parnamirim ou você pensa diferente? Eu penso como o Ronaldo e como essa senhora de Parnamirim. Sim. Eu acho que a gente deve se amar. Quando eu me separei do pai dos meus filhos, eu pensei que ia morrer. Mas depois eu vi que a gente não pode viver sem Deus. Sim. A gente perde um filho, como eu perdi meu primeiro filho. Até hoje me lembro dele. E a gente vai levando a vida do ar. Sim. Sabe? Então, sem Deus é que a gente não pode viver. Ela tem que lembrar daquela música que diz. Ninguém é de ninguém. Na vida tudo passa. Então, vai passar. E ela não se preocupa em arranjar outra pessoa, não. Se for da vontade de Deus, Deus bota um homem bom na vida dela, que vem a amá-la e o refletar. Muito bem. Na minha vida não apareceu, mas é porque Deus acha que não é certo. Aparecer o ruim, mas é como você sabe. O homem gosta muito do tal do sapeca e aia, como diz aquele nosso amigo da televisão. Sim. E eu não vou só por isso, entendeu? Tá certo. Eu acho que a gente tem que ser amada e respeitada. Então, sem Deus eu não posso viver. Eu botei minha vida nas mãos e a partir desse momento eu vivo muito bem. Tá certo, querido. Obrigado. Ótima quinta-feira pra você. Ligue sempre, viu? Deixa eu falar aqui com um pretendente. Um pretendente pra conversar com essa moça da história de hoje, hein? Alô? Linha 3. Alô? Olha isso, é porque ele não quer falar. Ele não pediu o telefone. Alô? Alô? São 10h50. Estamos apresentando a procura da felicidade. Ou a linha caiu, ele desligou pra não ir pro A. Amigo, liga de novo, tá bom? Independente de você ir pro A, a gente passa o telefone. Porque eu queria conversar com você pra saber, né? Como é que é você... Quais são as suas pretensões? Se você tá solteiro, né? Se você topa entrar numa relação com uma mulher com o coração magoado. Tem isso também, né? É complicado. Veja bem. A mulher tá solta, tá sofrendo. Aí eu chego e ela diz pra mim, olha, é o seguinte. Eu ainda tô apaixonada pelo meu marido. Eu tô sofrendo por ele. Vai encarar? Aí quais seriam minhas pretensões? É, em que condição o homem ficaria com uma mulher que não... A princípio não gosta dele, gosta do outro. Tem isso também, né? Alô, bom dia. 4006-6180 ou 4006-6185. A pergunta é... A pergunta é... Tá certo, ela arranja outro agora. Aqui no WhatsApp, em relação a esse caso, eu acho que... Se ela ficar só pensando no ex, ela pode cair em depressão. Isso aqui, de novo, querida. Já li essa sua mensagem. É porque ela mandou de novo. Ela mandou de novo. É... Outro pretendente, viu? Outro pretendente. Alô? Alô? Oi, alô. Oi, amigo. É... Desculpa perguntar, mas você tem quantos anos? 52. 52? Aham. Tá, você tá solteiro? Sim. O que é que você acha de você iniciar uma conversa, uma possível relação com uma mulher de 40 anos que ainda gosta do ex? É meio complicado, né? Mas você topa? Topo. Conversar com ela? Topo. Então, você aguarda a linha, eu vou passar o telefone dela pra você, tá bom? Tá bom. Obrigado, amigo. É, ele foi sincero, isso é complicado. Mas ele tá dizendo que quer, não é? Então, vamos lá. Alô, graça de Jardim Lola. É... Obrigado pela sua audiência também, tá bom? Você é muito especial sobre o quadro. Essa pessoa se pegue com Deus pra tudo. Tem o tempo certo. Às vezes, é, corremos muito e não ocupamos o primeiro lugar. Muito bem. Alô, bom dia. Oi. 40066180 ou 40066185. Você veja como as pessoas estão desesperadas à procura da felicidade. O rapaz tá ligando, ele mesmo diz, rapaz, é complicado. Cláudia é complicado. Sabe por quê? Porque ele pode se envolver mesmo com ela, ele pode gostar dela. E ela vai dizer, não, mas eu falei pra você que eu não gostava de você, eu gosto do ex. Já tem outra que tem que interessar, né? É. Caiu a linha também. De acordo, de acordo, temos 10 pretendentes pra você. Aí você vai escolher. É... É complicado isso. Eu acho que o que tá acontecendo no mundo hoje é um desespero muito grande, grande. Todo mundo quer ser feliz toda hora, todo tempo. Né? Mais uma. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, amigo. Tudo bem com você? Tudo bem. Você... Quantos anos você tem? Eu tenho 55. 5, 5. Não, 55. 55. Você tá solteiro? Tá separado? Como é que tá? Eu tô separado, mas... Essa ideia de... De a pessoa pegar... Queria... Aquele... Aquele da pessoa... Sim. Porque uma vez eu caí já numa dessa aí... Foi mesmo? Depois a mulher me deixou... Olha aí. E foi e me veio com o cara. Aí você já estava pegando... Já tava gostando dela? Cara, a primeira é não. Aí entrou pelo pano, tá vendo? Você já estava... Você já tava gostando dela, é isso? É, a gente se encontrou, ficou junto e depois a mulher me deixou eu. Eu sou do cara. Pera aí. Então você aconselha... A mulher me deixou ainda essa pessoa não. Apenas ela tava querendo fazer uma vingança. E se eles começam, vai cair... Não, 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 ninguém. Não aconteceu com ele, já. Aí tá dizendo que isso pode ser uma vingança dela, pra ver se o outro se interessa por ela do novo. É, foi o que aconteceu comigo. É verdade. Você foi usado como aquela música do cantor Carlos Alexandre, né? É. Ah, mas de vingança. É verdade? É, foi esse jeito mesmo. Mas é certinho. Puxa, amigo. Tá certo, amigo. Obrigado. Lamento aí pela... É isso, cara. É a forma de vingança, é a situação, tá vendo? Pessoal, vamos continuar pensando aqui no assunto. Eu vou ficar sanduando aí a vinheta do quadro, porque tá na hora de terminar. Eu vou aguardar que ela ligue. Pra ver o que é que ela resolveu após acompanhar todos esses depoimentos que vocês deram aqui. Tá bom? Nós voltamos amanhã, com a procura da felicidade. E aí, você vai se despedir. Rádio Lama! Estamos apresentando... Esmaltes Dote da Cor dos Seus Sonhos. Com a vida Esmaltes Dote, você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis. Esmaltes Dote da Cor dos Seus Sonhos. WhatsApp, norte, 87495040. Norte, 87495040. Graça de Jardim Lola. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver aqui. Vou chamar o Globo Noir e volta em seguida no Manhã da Gol. Ok, são 11 horas e 10 minutos. Esmaltes Dote é da Cor dos Seus Sonhos e pode ser também da Cor do Seu Sucesso de Vendas. Você do armarinho, você da lojinha, do mercadinho, da perfumaria, anote aí. Ligue para Armazém Paulino para você saber como é que você faz para você vender esmalte Dote da Cor dos Seus Sonhos e também está 3421-1341, 3421-1341, esmaltes Dote da Cor dos Seus Sonhos. Nós temos o WhatsApp para você estar em contato conosco o dia inteiro, não apenas na hora do programa. Via de regra, o comunicador disponibiliza uma ferramenta de comunicação, pode ser o e-mail, O e-mail está na internet, tudo bem. Mas quando se trata de telefone, geralmente é utilizado na hora que o comunicador está no ar. Ah, conosco não. Você pode mandar sua mensagem, pode mandar seu alô, pode mandar uma imagem, na hora que quiser de tarde, de noite, de minhas cedo. Ok? Deixa eu mandar aqui alguns abraços que foram aqui pedidos. Manda um alô para o seu Assis, Assis Dantas, ex-jogador do América, que está sempre te ouvindo. Um abraço, Juvenilda. Manda um alô para todos. E Santomé. Alô, Santomé. Um abraço para vocês aí, tá? Aí pertinho de Barcelona. Obrigado pela audiência de vocês também. Ok? 9-87-49-50-40. 9-87-49-50-40. Deixa eu mandar aqui também, mais um, mais um, mais um. E essa moça aqui, essa mulher, bom disso. Policiais fizeram isso certo, mas aqui foi naquele dia que a gente comentou. Um assunto aqui com relação à polícia. Mas hoje ela mandou dizer aqui, mande, não diga essa mulher que felicidades só vai encontrar em Jesus. Ah, aqui no caso, a procura da felicidade. Com certeza o resto será acrescentado. Estou orando por ela. Obrigado, querida. Pela sua audiência também, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui alguns áudios. Vou ter que dar uma ouvida primeiro. Meu nome é Maria. Você já me conhece. Quero arranjar um companheiro. Ela tem 52. Pode ser da idade dela até 65. Pode dar o número do meu telefone. Pode? Então, lá vai, hein? 9-870-9-3477. 9-870-9-3477. Muita gente na solidão, né? Em busca de encontrar alguém, né? Para ajudá-lo na caminhada, né? Em busca de uma vida melhor. Tá? Cristina. Obrigado. Você tem tanto respeito pelos seus ouvintes, que lê até as mensagens do dia anterior. Parabéns. Leio, Cristina. Eu lamento não poder ler todas, mas leio sim. Leio. Mensagem de ontem que eu não pude ler. Eu leio hoje. Mas se eu não puder ler hoje, eu poderei ler amanhã. Tá certo? Loteamento Novo Horizonte. Meu nome é Maria. Moro no Loteamento Novo Horizonte. Mandou um alô para mim. Mandei. Com muito carinho para você, tá? E agora... Deixa eu agora chamar para você que nasceu em 3 de setembro. Vem aí o dia em que você nasceu. Parabéns. Os nascidos em 3 de setembro nem sempre são o que parecem, já que por muita frequência os outros avaliam mal sua natureza e potencial, podem ser forçados a desempenhar papéis que embora nem sempre desagradáveis, não são exatamente o que desejam. Embora possuam em geral muitos talentos, com frequência um de seus atributos é favorecido em detrimento dos estantes. Nas mulheres a beleza física é um exemplo. Devido à aparência, outras qualidades podem passar despercebidas. Os homens tendem a ser considerados facilmente sugestionáveis ou classificados segundo sua posição no trabalho na família. Embora possam parecer calmos ou afáveis e afáveis, podem parecer doces, mesmo um pouco bondosos demais, mas insistem em ser tratados em ser tratados com dignidade de forma justa, resistindo vigorosamente a tentativa de manipulação. O seu trabalho, se muitas vezes de natureza visionária, as pessoas excepcionais nascidas nesse dia podem estar muito na frente da sua época e precisam ser compreensivas quanto aos outros. Os nascidos em 3 de setembro se sentem-se atraídos pela ação e pela controvérsia, não importando sua capacidade. Com frequência, se revelam quando os sistemas nos quais precisam atuar, sobretudo quando se sentem incompreendidos. O grande desafio para os nascidos em 3 de setembro é serem mais abertos com os outros e enfrentarem as próprias dúvidas sem temor. Devem colocar seu código moral e elevado senso de justiça para funcionar na defesa daqueles que precisam de ajuda, em vez de ficarem numa postura defensiva sobre o que interpretam como críticas dirigidas a eles. Se os nascidos nesse dia puderem descobrir e cultivar o melhor em si próprios e diplomaticamente, mas com firmeza, insistir para que o mundo tome conhecimento, pode avançar ou alcançar a aceitação para suas ideias e seus esforços singulares. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo. Cuidando de você. Eu falei aqui outro dia sobre os benefícios maravilhosos da semente de abóbora, que foi um verdadeiro lição. Muita gente levou, pediu para que a gente reequipisse. Então, com todo prazer, pessoal, a semente de abóbora é um negócio sensacional. Ela fornece muitas vantagens, muitas vantagens para a saúde, como fortalecer o sistema imunológico e render boas boas de sombra. Então, eu vou citar aqui, pelo menos, sete motivos para você consumir semente de abóbora. De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ao consumir 100 gramas de sementes de abóbora, você está ingerindo mais de 18 gramas de proteínas, 18 gramas de fibras e somente cerca de 446 calorias. Além de várias vitaminas e minerais importantes, como zinco, magnésio, ferro e fósforo. Segundo motivo, aumentam a ingestão de magnésio. O magnésio é um mineral vital para o organismo, sendo o segundo mais importante para o corpo humano, logo depois do potássio, pois atua na contração e relaxamento dos músculos, no controle dos níveis de glicemia e de pressão sanguínea, no fornecimento de energia e também na produção de proteínas. Terceiro motivo, elevam os níveis de potássio. Assim como o magnésio, o potássio é um mineral essencial para o corpo humano, para ajudar a manter um bom funcionamento do organismo, sendo o principal responsável na luta contra a hipertensão. Além disso, ele auxilia na redução da ocorrência de pedras nos lins e na perda de massa óssea. É sugerido que adultos consumam pelo menos 4.700 miligramas de potássio por dia, mas a maioria das pessoas somente ingere metade desse total. Quarto motivo, fortalecimento do sistema imunológico. O zinco é o responsável por proteger e combater um número grande de doenças que podem se instalar no nosso organismo. O Instituto Nacional de Saúde recomenda a ingestão de 8 miligramas de zinco por dia para uma mulher adulta e 100 gramas de semente de abóbora possui 10 miligramas. Quinto motivo, aqui para o pessoal do sexo masculino. Atenção galera, ajuda na saúde da próstata. Pesquisas mostram que as propriedades das sementes de abóbora e do óleo extraído das mesmas são benéficas para a saúde da próstata, assim como para o tratamento da hiperclasia prostática benigna, conhecida como aumento da próstata. As sementes contêm componentes conhecidos como titoesperóis que previnem a transformação da testosterona em dihidrotestosterona, a causadora do aumento da próstata. Sexto motivo para você consumir semente de abóbora é porque ela deixa você mais feliz. Você come farinha de semente de abóbora e de repente você começa a rir. Aí a pessoa pergunta assim, você está ficando abestagada? Você diz, não, é porque eu comi semente de abóbora. As sementes de abóbora melhoram o seu corpo naturalmente e podem ser eficazes até mesmo contra a depressão. Além de que, quando ingeridas algumas horas antes de ir para a cama, o triptopano presente nas mesmas ajuda a ter uma boa noite de sono. E o sétimo motivo que eu dou para você consumir semente de abóbora é que elas são repletas de antioxidantes. Eu já falei aqui para você, quando eu falar antioxidante, eu estou falando anti-envelhecimento. Contra o envelhecimento. Anti quer dizer contra. Oxidar significa envelhecer. O ferro enferruja porque o ferro oxida. Nós também oxidamos. Nós também envelhecemos. O oxigênio que nos dá a vida, infelizmente também, nos ajuda a envelhecer. As sementes de abóbora são inigualáveis em seus níveis de antioxidantes. O alimento possui várias formas de vitamina Q, assim como uma mistura diversa de antioxidantes que estão encontrados facilmente em qualquer outro alimento. Por isso, elas são tão especiais. Além de atuarem como vernícolos, ajudando a paralisar vermes e expelir os do organismo de adultos e crianças devido aos fitoesteróis encontrados nas sementes. Elas também têm eficácia comprovada como redutora do colesterol ruim. Existem várias maneiras de você consumir sementes de abóbora. Por exemplo, torrar sementes e colocá-las inteiras na salada ou comê-las com frutas. Triturar e colocá-las em sopas e cereais ou até mesmo fazer molhos para saladas. Você, para não perder tempo em casa, você pode comprar nessas lojas. No supermercado tem lojas de produtos naturais, de cooperados. Tem a farinha feita de sementes e abóbora. Ok? E nós voltamos amanhã com mais dicas de saúde no quadro Cuidando de Você. Manhã da Globo, Cuidando de Você. Rádio Globo! Estamos apresentando... Rádio Globo! Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo! Olha, eu estou na linha com a pessoa que foi o foco da história hoje do quadro A Procura da Felicidade. Alô? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Você quer agradecer as pessoas que participaram? O que é que você achou das opiniões? Eu achei as opiniões ótimas e agradeço muitas. Eu não quero estudar agora. Sim. Me diga uma coisa, você já recebeu a ligação de um rapaz e parece que você gostou muito dele, é isso? Gostei. Isso. Você já marcou o encontro, alguma coisa? Já, já está marcando. Então você está animada para esse encontro? Já, eu estou, assim, criei um pouco de coragem, um pouco de ânimo para seguir em frente. Sim. Então, agradeço a sua confiança, tá? E você abriu praticamente seu coração aqui para nós, para o público. As pessoas participaram, você acompanhou, hein? Bom dia também desse pessoal, porque para mim, seis meses não era suficiente para mim. Então, se eu for mais, eu quero ter a família me arrumar. É tudo que o pessoal falou. Deixa eu falar uma coisa para você, se você me permite. Deixa eu falar uma coisa para você. Pelos estudos que eu já fiz com relação a esse assunto, eu cheguei à conclusão de que... Esse sentimento que a pessoa tem de abandono, ele... você só se livra dele, geralmente, geralmente. Não é uma regra. Cada ser humano é um ser humano diferente. Mas, em média, é um mundo. Então, seis meses é muito pouco para essa ferida já estar cicatrizando. Então, se você ainda sofre muito, com seis meses de separação, não se preocupe, porque isso é absolutamente normal. Agora, se chegar um ano e você não sentir nenhuma melhora, aí você talvez precise de um comprimento, uma terapia, para você sair dessa, tá? Mas seis meses ainda é pouco tempo. Pela experiência que eu tenho, do que eu pesquisei, do que eu estudei, de pessoas que já estudaram o assunto, é mais ou menos um ano para você sair para outra com mais, com um pouco mais de conforto, tá certo? Mas já que você está querendo, já apareceu na paz, então vamos torcer. Agora, faça o seguinte, nos dê notícia, tá? Porque as pessoas, elas ficam muito interessadas em saber o que aconteceu após a participação no quadro A Procura da Felicidade, tá bom? Então, muito obrigado pela sua confiança, tá certo? Muito obrigado. E ter escolhido o programa para você contar, né, o seu sofrimento, o que você está passando. Eu fico muito satisfeito por você ter nos escolhido para colocar no ar o seu programa, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, viu? Tá aí então, é isso que eu estou falando. O cérebro da gente, que eu tinha de um tempo, né, um sentimento, ele é formado em função de sinapses. Deixa eu explicar para você, nós temos 100 bilhões de neurônios, é médio. Vai envelhecendo, vai perdendo, mas uma perda pequena, não é assim tão significativo, né? Mas a gente tem, em média, 6 bilhões de neurônios. Cada neurônio forma conexão com outro, com mais outro, com mais outro, aí dá trilhões, trilhões de conexões. Então, quando você compra uma ideia, é por isso que eu digo aqui, antes de você comprar uma ideia, pense bem. O cérebro, ele vai trabalhar. Você pode estar perguntando, eu vivo um sofrimento há 15 anos, por que não saio? Porque no seu cérebro já estão formadas sinapses que definem uma sensação, um sentimento, quando você lembra daquilo. Que pode ser uma pessoa, pode ser uma conquista material, pode ser um sentimento negativo para com alguém e pode ser amor. Amor, modo de dizer, que na verdade ninguém sabe exatamente o que é o amor. Então, você passou 10 anos, você passou 15 anos envolvida num sentimento, então o seu cérebro precisa passar depois por um processo que eu chamaria de desintoxicação. Porque o cérebro humano, ele é extremamente viciante. Você vicia até no cheiro da pessoa, você não percebe, você não percebe. Mas o seu cérebro fica viciado até no cheiro da pessoa. Então, para você passar por esse processo, você precisa de tempo. Então, em média, uma decepção amorosa, ela poderá fazer você sofrer, sofrer que eu digo no estado realmente de tristeza, de abandono, em média um ano. Então, você que perdeu o amor agora há 3 meses, 5 meses, 6 meses, o fato de você estar sofrendo é absolutamente normal. Porque o seu cérebro precisa desintoxicar. Agora, se você tem um acompanhamento de um terapeuta, é melhor. Porque ele conhece técnicas que vão ajudar você a desintoxicar mais rápido. As ideias que você deve usar, o tempo, como é que você deve usar o tempo. Porque, por exemplo, uma mulher abandonada dentro de casa, dia e noite, vai demorar mais tempo. E, claro, não é o fato de você ir para o shopping, não é o fato de você ir à praia, que vai fazer você esquecer ninguém. Mas é uma técnica de ocupação mental para que os neurônios, que formaram aquelas sinapses, comecem a desfazê-las. Então, aquela imagem, não sei se você já percebeu, você que já gostou muito de uma pessoa e perdeu essa pessoa já faz tempo, você tenta lembrar agora da fisionomia dela, você percebe que já há certa dificuldade, né? Você tenta lembrar das sensações que essa pessoa dava a você, e você começa a perceber que essas sensações foram ficando mais distantes. Porque o seu cérebro, entre aspas, desintoxicou dos sentimentos que você tinha por essa pessoa. Então, sofrer por uma perda é uma coisa absolutamente normal. É porque, como eu digo aqui já com certa frequência, eu estou batendo nessa tecla porque eu acho que eu ajudo você quando eu digo isso. Nós estamos vivendo em uma sociedade em que sofrer é proibido. Claro, ninguém quer sofrer. Quem quer sentir dor de dentro? Ninguém. Mas a dor faz parte da vida humana. Tristeza faz parte da vida. Você só sabe o que é alegria porque existe a tristeza. É o princípio da dualidade, né? Mas o que eu vejo assim, as pessoas estão desesperadas. Por isso que você está triste, vai para o médico. Se for para o psiquiatra, já sai de lá com a receita. Já sai com a receita. Porque o psiquiatra, ele passa remédio. Você chega se queixando, que não está dormindo, que está deprimido, que está querendo morrer. Vai, vamos tomar remédio. E às vezes, você não está com depressão. Você está apenas triste. Eu já disse aqui, não sei quantas vezes, eu vou repetir quantas vezes eu puder. Tristeza faz parte da vida. Tristeza ensina alguma coisa. Você não pode querer amanhecer e anoitecer sorrindo como uma hiena. Isso não existe. Eu não passo o dia alegre. Tem dia que eu sento no canto e fico pensando, coisas para resolver, problemas. Eu também tenho meus traumas, tenho meus conflitos, como todo ser humano. E tem hora que eu fico triste. Mas eu não vou tomar remédio porque eu fiquei triste. Eu não vou tomar Lexotan, Pameló, Dalmadorm, Frizio, Somália. Por que eu estou triste? Mas tem gente que toma. Está tomando remédio por quê? Não, porque eu estou com uma tristeza e o médico passou. Não faça isso. Essa química vai atrapalhar o funcionamento do seu cérebro. Daqui a pouco você está com a dependência do remédio. Daqui a pouco você só quer dormir se tomar o remédio. Por quê? Porque é vicia. Anfetaminas. Anfetaminas são extremamente viciantes. E a indústria farmacêutica está aí para ganhar dinheiro. Para tirar dinheiro do seu bolso. Se você ficar dizendo que está triste toda hora, o médico diz, então vamos tomar remédio para ficar alegre. Agora inventaram essa história da... É todo mundo falando em serotonina. Claro, serotonina tem a ver com o cérebro, tem a ver com sensação de bem-estar. Eu compreendo. Mas não é possível. É todo mundo agora dizendo que está com a serotonina baixa. Então vamos tomar remédio para elevar. Então só para terminar, você que está triste, compreenda isso. Triste é a parte da vida. Você vai perder entre os queridos. Você vai chorar no velório. Você vai chorar no funeral. Todo mundo vai chorar. Nós estamos aqui para nascer, crescer, amadurecer e cair do pé. Ou seja, morrer. É a vida. É a lei da vida. Os dias tem ciclos. Você trabalha numa empresa, aí daqui a pouco a empresa fecha, a empresa termina, a empresa admite você. Aí aquele ciclo legal que você passou lá não tem mais. Você tem que ter um plano B. Você tem que ter uma segunda opção na sua vida. Você não pode ficar dependendo apenas de ser feliz por conta de uma mulher, por conta de um homem, por conta de um emprego, por não sei do que. Porque tudo isso passa. Marido passa, mulher passa, filho morre. Emprego você é demitido. É isso que acontece na vida. Eu não posso ficar pautando a minha vida a determinadas coisas especificamente. Eu já perdi pessoas queridas, né? É como meu pai que eu perdi esse ano, começo do ano. Mas a vida tem que seguir, tá? Mas é triste, é triste. Lembrar daquele inquirido que partiu, é triste, é triste. É quase a vida. Eu não posso ficar tomando remédio para esquecer que meu pai morreu. Não, meu pai morreu. É uma falta eterna. Dói, sim. Vou sentir essa dor, mas vou seguir em frente. O cara, se eu for velório, todo mundo remédio. Claro. Se você está em um estado de choque, é compreensível, tá, pessoal? Eu não estou generalizando. Uma perda pode me doer tanto que você precisa ficar adotado, mas por um tempo. Mas tem gente que quer viver adotado a vida toda para não sofrer. Isso não existe. Você vai virar um zumbi. E a sociedade hoje é assim. Está sofrer? Não. Tomar remédio. Então, tomar cerveja, tomar cachaça, tomar vinho. Tem que inebriar o cérebro para não sofrer. E aí, por isso que as drogas estão aí, né? Você conversa com uma pessoa que entende. Você pergunta para ela, por que é que a pessoa sofrer a maconha? A maconha diminui a atividade cerebral. O camarada se sente em uma zona mais confortável. Você vê que o maconheiro entra na sua casa para o bar e ele faz. Olha, eu tive a compura. Ele fala assim, a senhora fica perdida, porque eu vou só me levar. Não fiz nada. Aí ele volta, agradece para o seu papel. Ele fala, chapada, amabia, amabia. Só que depois, é como a bebida. Depois volta a razão, aí você fica pior do que você estava. Porque o que confessa em você faz você entrar em uma zona de conforto. Quando o entorpecimento passa, você volta à realidade e aí a realidade parece mais dura do que era antes. Então, são essas coisas que eu queria colocar para você, porque eu vejo, pelo amor de Deus, um suprimento muito grande. O que eu recebo de mensagem no WhatsApp, de pessoas que estão sofrendo, são perdas. Mas, claro, eu também, eu não posso falar assim. Não é que é uma coisa boba. Não, senhor. Não. Então, se você sofre com medo de barata, não é uma coisa boba. O seu terror é uma barata. Por isso que o analista não pode falar assim. Ah, como é que pode? Você está sofrendo por causa de uma barata? Está sofrendo por causa de uma barata. E aí? Para você, barata não é nada, mas para essa pessoa que está sofrendo, a barata é um monstro. Tem muita mulher me ouvindo agora que não, ela não está sabendo, ela não conta de uma barata, ela desmaia, né? Socorro, chama o corpo de bombeiros. Então, vai ter que respeitar. É o sofrimento da pessoa, né? É, claro, se você for usar a razão, você vai dizer assim. Não, mas a gente poderia sofrer diante de uma cobra cascavel, né? Diante de que estiver na floresta fazendo safário, e de repente é parecendo um leopardo. Não. Você pode ter medo de uma aranha inofensiva. Você pode ter medo de uma barata. É um medo. Você pode sofrer porque uma pessoa diz que você é feia. Você pode ficar deprimida porque seu marido falou que não gosta muito de você. O sofrimento é de cada um. O sofrimento é individual. Respeito o sofrimento de todos. Agora, é preciso ter cuidado com essa história de querer viver num conforto em que não há sofrimento. Porque o ser humano, infelizmente, eu lamento muito e formal, o ser humano não nasceu para não sofrer. Se assim fosse, Jesus, que é reconhecido pelos cristãos como filho de Deus, não teria vindo aqui na terra passar pelo calvário que ele passou. Nós voltamos daqui a pouco, na manhã, meu amigo. Estamos apresentando... Ponto Arte Júnior Oferecimento Esmalte Dó O esmalte que acompanha você Voltamos a apresentar... Ponto Arte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia 11 horas e 43 Parabéns para o poeta, nas tardes da esperança Cláudio Capistrano É isso? Seu Getúlio e Dona Nissinha Estão lembrando, né? Marco Brick também Cláudio Capistrano é um poeta de primeira Porque ele tem tudo de poesia Digamos que eu chegue lá e digo Cláudio Por favor, recite aí um trecho de Olavo Bilac Na hora, aí diz assim Deixa eu ver se eu me lembro de um aqui Ah, lembrei Ora, direis ouvir estrelas Certo, perdeste o senso E eu vos direi, no entanto, que muitas vezes Acorde e abra a janela, cláudio diz Pronto Espetáculo Aí eu digo assim Cláudio, fale-me, fale-me da vida Aí eu me lembro Eu lembro das primeiras poesias que eu li na minha vida escolar O poema, você vê que a minha memória é um espetáculo, né? É, eu estava fazendo o primário ainda Aí a professora disse Meu filho, leia por favor um trecho desse poema Eu nunca esqueci O poema termina assim A vida Pena caída da asa de ave ferida De vale em vale impelida A vida o vento a levou Um espetáculo O meu cérebro será preservado pela possibilidade É verdade É um espetáculo uma coisa dessa, não é? Então São 11 horas e 45 Show de notícias Mais uma Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo E atenção galera A Ambev Está com inscrições abertas Para jovens participarem do programa Treino Global 2016 E pelo que eu estou vendo aqui O salário é bom, rapaz É bom demais A cervejaria Ambev Está com inscrições abertas Até a próxima segunda, dia 7 Segunda é feriado Mas é pela internet Então Para o programa Treino Global 2016 Não há limites de vagas No processo seletivo E o salário dos treinadores Que já entram na companhia Como funcionários Será de Não, não é possível 5.500 fratas O programa é uma das principais portas de entrada Para quem quer trabalhar na cervejaria No processo seletivo A companhia busca jovens autênticos Criativos Que tenham brilho nos olhos Que negócio romântico, né? Isso aqui Quer dizer que eu chego na Ambev Aí a moça É bom que seja uma moça, né? Porque esse negócio De olhar para o brilho nos meus olhos É melhor uma moça Então eu chego na Ambev Aí está lá aquela moça bonita Hein? Aquela pele sedosa Porque as moças tem a pele muito sedosa Mas velha tem que passar um pênis Agora mais moça penosa Aí a moça diz assim É Você está pleiteando uma vaga? Eu digo estou Estou Ela diz assim É Por favor Eu gosto de usar o álcool no sol, né? Eu não ouço de grau O álcool no sol O senhor podia tirar os seus olhos Eu quero ver os brilhos nos seus olhos Isso é um RH romântico Eu nunca vi um negócio desse na minha vida Aí então Onde é que eu estava? Nos olhos Nos olhos Não tem? Não Deixa eu ver aqui Mas rapaz Que coisa interessante é isso rapaz Porque olha aqui ó A companhia busca jovens autênticos O que é um jovem autêntico? Eu vou até o final Já tem uma pasta aí? Tem Eu vou até o final do programa Só com esse anúncio aqui Eu estou gostando desse negócio Eu estou gostando Jovens autênticos Criativos Que tem um brilho nos olhos E vontade de se tornar donos do negócio Tem algum jovem assim me ouvindo? O foco é treinar e dar espaço Para crescimento rápido dos nossos funcionários A formação de líderes é um de nossos maiores atributos Acreditamos que esse modelo de gestão É uma maneira de reconhecer nossa gente E manter a cultura da companhia Segundo Renato de Água Diretor de desenvolvimento de gente da Ambev A Ambev desenvolve gente Muito bom O treinamento dura 10 meses E nesse período Os treinadores aprendem sobre todas as áreas da companhia Na primeira fase Que são os primeiros 5 meses Eles passam 2 meses nas unidades Fabrício da Ambev Para conhecer o processo de produção de bebidas Ficam mais 2 meses Nos centros de distribuição direta Para aprender sobre as atividades da área comercial E depois participam por um mês Do treinamento estratégico No prédio da administração central da companhia em São Paulo Para se aprofundar na cultura Ambev e no conhecimento das áreas Na segunda metade do programa Os 5 últimos meses Os jovens escolhem uma área de interesse Na qual recebem a orientação dirigida E aprofundam os conhecimentos sobre suas atividades futuras Durante essa etapa Os treinadores passam por um período de treinamento intensivo no exterior E nessa ocasião Eles se reúnem E desenvolvem atividades com os demais treinadores Dos outros países Onde a Ambev atua Inscrições e processo seletivo Vamos lá Vão até segunda-feira Por meio do site Anote www.queroserambev.com.br Podem se candidatar jovens de todo o Brasil Com até 2 anos de formados Ou que tenham previsão de formatura para o final desse ano Após o período de inscrições São realizadas provas online de perfil Inglês e raciocínio lógico Em seguida Os candidatos são submetidos a um teste Para desenvolver um projeto E apresentá-lo virtualmente Depois dessa etapa Acontece entrevistas presenciais de todo o país Ou por todo o país Com a realização de um painel de negócios Quando os jovens desenvolvem um case em equipe Na parte final do processo seletivo Acontece entrevistas individuais Com os diretores e o presidente Anbev Você vai estar de cara com o próprio presidente Anbev Olha aí Então www.queroserambev.com.br Você sabe de tudo no Manhã da Globo E nós voltamos em 2 minutos Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia A bolsa de oportunidades Nilde quer trabalhar de cuidadora de idosos 98601 6863 98601 6863 Maria quer trabalhar como diarista ou faxineira 8742 0698 8742 0698 Cidadão Globo Rua Do marmeleiro Nas tato satélite Três postos com luminárias apagadas População pede providências Show de notícias Mais uma Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Viúva de homem Linchado Linchado diz Mataram O inocente Ele era trabalhador Pai de 5 filhos E não tinha vício nenhum Sequer bebê É assim É assim que descreve O marido Aldeci Bezerra da Silva De 38 anos Que foi espancado Por populares Até a morte É Na noite de ontem Em Felipe Camarão O grupo Usou pedras Pedaços de madeira E até um fogão Para matá-lo Isabel Cristina De 40 anos É empregada Doméstica E se casou Com Aldeci Há 6 anos Ela diz Que Aldeci Sempre trabalhou Nasceu E foi criada Em Bento Fernandes E quando o conheceu Decidiu morar Com ela Em Natal E começou a trabalhar Como servente Pedreiro Ela diz Que tem um filho Com ele De 1 ano E 6 meses E ele deixou Outros 4 filhos De um primeiro casamento E segundo Isabel Sempre pagou Pensão alimentícia Ela revelou Que Aldeci Não tinha Antecedentes criminais Nunca se envolveu Com nenhum tipo De crime Não usava drogas E também não bebia Ela diz Que o marido Era uma pessoa Do bem Ela acha Que ele foi Confundido Com alguém O irmão Da vítima Também acredita Que Aldeci Foi morto Por engano Ele saiu De casa Para fazer compras E não conseguiu Chegar ao supermercado Ele diz Também Que as pessoas Que mataram O irmão dele Levaram o dinheiro Das compras É A polícia Civil Informa Que não tem Nenhum caso De estupro Registrado Ontem Em Felipe Camargo No sistema Do tribunal De justiça O nome dele Também não figura Como réu Em nenhum processo É A questão É a seguinte As pessoas Perderam A confiança Na polícia E na justiça E aí As pessoas Estão fazendo justiça Com as próprias mãos E o que Significa isso Primeiro Primeiro Como eu já falei Uma sociedade Que não tem mais esperança E segundo E segundo O risco De você Matar o inocente Então vamos Aguardar os acontecimentos Porque até agora Não existe Nenhuma pista Que possa dizer Que esse homem Realmente Cometeu Algum estupro Até agora Não estamos dizendo Que ele não Cometeu Tá Eu vou Aguardar o desenrolar Porque até agora Nós estamos aí Caminhando Para meio dia Não temos Nada concreto Com relação a isso Tá certo Ele foi morto Brutalmente Por espancamento Foi usado Até um fogão Para agredi-lo Foi praticamente Esmagado Você sabe de tudo No Manhã da Globo E você continua Nós vamos continuar Em contato com você Pelo WhatsApp Qualquer hora Da tarde De hoje Da noite Você pode entrar Em contato Conosso Para passar Para nós Uma informação Para sugerir Um comentário Enfim Para dar o seu alô No 987495040 987495040 Só para terminar aqui Um ouvinte Está me passando Aqui por WhatsApp É um assalto Levaram todos os documentos Identidade Se existe Joyce Nascimento De Araújo Joyce Nascimento De Araújo Qualquer informação Sobre os documentos Dele 9 É 9101 6668 9 9101 6668 O pessoal terminou Até amanhã Se Deus quiser A partir das 10 da manhã Com mais um Manhã da Globo